Conto de Anton Chekhov, Pamonha Convidei há dias para o meu escritório a governanta de meus filhos, Lúlia Vassilievna. Era preciso acertar as contas. Sente-se, Lúlia Vassilievna, disse. Vamos fazer as contas. Com certeza está precisando de dinheiro e a senhora, tão cerimoniosa que não pede sozinha, bem... Ficou ajustado entre nós, que seria trinta rublos por mês. Quarenta. Não, trinta, eu tenho anotado. Sempre paguei trinta rublos às governantas. Bem, a senhora residiu aqui durante dois meses. Dois meses e cinco dias. Dois meses exatos, anotei assim. Quer dizer que tem a receber sessenta rublos. Descontado nove domingos. A senhora realmente não deu aula ao Kólia nos domingos, mas apenas passeou com ele. E mais três feriados. Lúlia Vassilievna ficou vermelha e pôs-se a puxar uma franja do vestido, mas não disse palavra. Três feriados. Quer dizer que temos a descontar dos invúrgulos. Kólia esteve doente quatro dias e por isso não estudou. A senhora, então, deu aula apenas a vária durante três dias. Durante três dias a senhora teve dor de dente e a minha mulher dispensou a das aulas da tarde. Doze e sete são dezenove. Descontando, ficam um quarenta... quarenta e um rublos, certo? O olho esquerdo de Lúlia Vassilievna ficou congestionado e nublou-se. Começou a tremer-lhe o queixo. Tossiu nervosa, suou-se, mas sem dizer palavra. Na noite de ano bom, a senhora quebrou uma xícara de chá e um pires, são menos dois rublos. A xícara é uma relíquia, custa mais caro, mas vá lá. Deus que a perdoe. Nossas coisas já se têm estragado em tantas ocasiões. Depois, devido a uma falta de atenção por parte da senhora, Kólia trepou numa árvore e rasgou o paletózinho. São menos dez. A arrumadeira, em consequência, igualmente de uma distração sua, roubou os sapatos de Vária. A senhora deve cuidar de tudo. Está contratada e recebe ordenado. Quer dizer que devemos tirar mais cinco. No dia dez de janeiro, a senhora levou emprestados de mim dez rublos. Eu não levei, murmurou Lúlia Vassilievna. Mas está anotado aqui. Está bem. Seja. De quarenta e um, tira-se vinte e sete. Sobram quatorze. Os olhos da governanta encheram-se de lágrima. O suor apareceu sobre seu narizinho comprido e gracioso. Pobre menina. Eu só levei uma vez, disse ela, a voz trêmula. Levei três rublos de sua senhora. Não levei mais nada. E agora? Imagine, eu nem anotei isso. Tirando três de quatorze, fica onze. Aqui está o seu dinheiro, minha cara. Três, três, três. Um e um. Queira receber. Dele os onze rublos. Ela os tomou e enfiou-os no bolso com dedos trêmulos. Merci, murmurou. Levantei-me de um salto e pus-me a andar pelo quarto. O furor apossou-se de mim. Mas por que este Merci? Perguntei. Pelo dinheiro. Mas eu a assaltei, diabos. Eu lhe roubei o dinheiro. Por que Merci? Noutras casas. Cheguei a não receber nada. Não recebeu nada? Compreende-se. Eu caçoei da senhora. Dei-lhe uma lição cruel. Vou lhe pagar todos os seus oitenta rublos. Estão preparados para a senhora neste envelope. Mas como é que se pode ser moleirona assim? Por que não protesta? Por que ficar quieta? Pensa que neste mundo pode-se não ser audacioso? Pensa que se pode ser tão pamonha? Ela esboçou um sorriso azedo e olia em seu rosto. Pode-se sim. Pedire perdão por aquela lição cruel e dei-lhe para seu grande espanto os oitenta rublos. Pôs-se a balbuciar Merci com timidez e saiu do escritório. Acompanhei-a com um olhar e pensei. Ah, é fácil ser forte neste mundo. 1883 Tradução de Boris Schneiderman